Então, se você não está inscrito, se inscreva. Você vai ajudar o canal a parar de ter esse vício de ser visto. Muita gente assiste, mas não clica no inscrever. Eu sei que é trabalhoso, é chato, dá joinha, essas coisas. Eu não fico pedindo muito também, mas pelo menos a inscrição é importante. Se inscreve e ativa o sininho. Então, se você, a partir de agora, vou te dar a dica já, e no final vou falar quem é que vai pegar os oito pagamentos do INSS até 2022. Se você tem margem no seu consignado, presta atenção. Presta atenção. Tem que ter isso aí, tem que estar elegível, tá bom? As meninas da Showcred estão em campanha para resolver o problema desses clientes. Você tem margem. Tiago, eu tenho margem. Que seja lá 30, 40, 50, não importa. Não pode também ser 10 reais, que aí não dá. A partir de 30, vai, tem uma margem de 30. E você tem o desconto do RMC na sua folha. E você tem empréstimos no Itaú e no PAN, não importa se você tem nove linhas. Chama as meninas da Showcred, elas vão ter poder para ajudar você. Sem você tirar dinheiro. Ah, mas como que eu vou fazer uma quitação se eu não tenho dinheiro, Tiago? Fica tranquilo, você vai fazer a quitação com o seu próprio consignado. É isso mesmo que você ouviu, não é mágica. Não é nenhuma varinha de condão que vai aparecer e resolver o seu problema, não. Simplesmente usando a regra do consignado, a gente vai conseguir quitar esse cartão RMC. É a campanha do anti-RMC da Showcred. Então, você que está aqui me assistindo agora, nesse momento, chama as meninas aqui, ó. DDD11-99168-8536. Chama lá no WhatsApp, elas vão cuidar de você e vão resolver esse problema. Fuja do desendividamento. Não precisa de PL do Carta Fina para resolver o superendividamento, se você for inteligente. Fizer o consignado inteligente. Tá bom? Não precisamos de margem social. A Mara está perguntando aqui. Margem social vai sair por PL. Eu só acredito... Isso aí que você falou. Eu só acredito... Vendo. Deixa acontecer, Mara. Não vamos criar falsas expectativas aqui no canal, gente. Eu não brinco com a ansiedade de ninguém. Muito menos de vocês, que são as pessoas que me apoiam e me incentivam no canal, desde março do ano passado, que está aqui na nossa luta. Eu nunca vou iludir vocês, tá? Margem social, eu só acredito vendo. Tá bom? Mara, quitei com valor de quase R$1.500. Muito bom, Mara. Muito bom mesmo. É isso aí. Fez certinho. Fez muito bem em quitar. Tá bom? Agora, vou falar para você que está aí. Vou jogar na tela aqui. Deixa eu tirar esse compartilhamento do Felipe. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho